Este é Ramon, um apaixonado por futebol como todo jovem brasileiro, mas a distrofia muscular no passado frustrou o sonho de ser jogador. Ele sempre gostou de futebol, desde pequeno, se paramentava todo, botava chuteira, tornozeleira. Ele sempre gostou de ser atacante, né? Ele era atacante. Então, enquanto dava, ele ia, mas ele tinha muitos tombos, então não conseguia se manter em pé. Ramon teve que ir para a cadeira de rodas, mas isso não o impediu de fazer o que gosta. Ele descobriu o Power Soccer e sua vida mudou. Mudou tudo, tenho me sentido melhor, não sinto falta de ar, não sinto uma pessoa mais feliz, realizada. Meu sonho era ser jogador e agora eu pude realizar o sonho. Ramon é o camisa 10 do time do Novo Ser, que participou neste domingo do primeiro campeonato brasileiro de Power Soccer. O primeiro campeonato brasileiro de Power Soccer foi o fechamento de uma semana muito importante para o desenvolvimento dessa modalidade. Na sexta e no sábado, rolou a primeira clínica latino-americana de Power Soccer. O objetivo maior é desenvolver o esporte e incluir essa modalidade já nos Jogos Paralímpicos do Rio em 2016. Um trabalho de desenvolvimento da modalidade não só no Brasil, mas em toda a América do Sul, focando na participação nas Paralimpíadas. E a equipe do Novo Ser foi a campeã do dia. Os cariocas derrotaram o 4x4 do Rio Grande do Sul, mas a final já começou com um prêmio a todos os jogadores. Zico foi quem deu o pontapé inicial. O ícone do futebol fez questão de dar o seu apoio a estes, que são verdadeiros heróis da bola. Eu acho que essa modalidade veio ajudar essas pessoas a dar um pouquinho de tranquilidade, de alegria para eles, de paz. E no que é possível estar presente, eu estou sempre presente e motivando isso. E Ramon pode chegar perto do ídolo, tirou foto e neste domingo realizou mais um sonho. Pô, é um sonho, é um maior sonho, né? Conhecer o Camila 10 da Gávea. Completou o campeonato, né? Fechar com chave de ouro. Tudo bem, galera? Esporte Interativo sempre cobrindo o judô. Eu quero esporte interativo na minha TV. Esporte Interativo, canal do judô. Eu quero esporte interativo na minha TV. Eu quero esporte interativo na minha TV. Eu quero esporte interativo na minha TV. Eu também quero esporte interativo na minha TV.